Melhores hunts de mage do level 200 até o level 300. De volta com a série mais amada aqui do canal, com compilados de hunts por faixa de level. Hoje você vai descobrir onde caçar com seu ED ou com seu MS. Quer se tornar youtuber sem aparecer, assim como fazemos no canal GM Tibia? Então clica no primeiro link da descrição para aprender com quem me ensinou. Clica no primeiro link e comece ainda hoje. Quer comprar gift cards ou recarregar suas Tibia Coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins. Link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas Tibia Coins e ficar rico. Agora com novos jogos. Acesse tibiablackjack.com. Link na descrição. Fala aí Tibianos, eu sou o Renan, do GM Tibia, e o vídeo de hoje é uma continuação dos vídeos de hunt de mage. Já fizemos hunts do level 8 até o level 200. Agora vamos para as hunts do level 200 até o level 300. A maioria são hunt e solo, mas sempre tem uma exceção ou outra. Como as características de druid e sorcerer são parecidas, ambas conseguem desempenhar resultados semelhantes nos locais de caçada, com uma leve vantagem para cada uma das vocações. Vou dando as dicas de hunt e dizendo qual o melhor dano utilizado e quem tem vantagem, se é sorcerer ou druid. Além disso, o próximo vídeo é de hunts de mage de level 300 até o 500. Então já se inscreve no canal. E um lembrete importante, esse vídeo é uma lista de hunts, não um tutorial delas. Caso queira saber mais detalhes sobre cada uma, procure no YouTube o nome da hunt que com certeza você vai encontrar um vídeo tutorial completo. Então, vamos começar. Começando pelo level 200. No vídeo anterior eu já fiz menção a 3 hunts de level 200+, mas acredito que todas as hunts de level 150+, desse último vídeo, funcionam muito bem para qualquer mês de 200+. E a primeira desse vídeo de level 200+, é a hunt de medusas em Goroma na SD. Gosto muito dessa hunt porque ela é quase certa de não ter ninguém no local, e você vai ter tranquilidade de começar a caçar assim que logar. E lá você consegue terminar o beixário das criaturas como Medusa e Serpent Spawn, consegue fazer pontos da Pointful Society, e dependendo da sorte, até dá para pagar suas SDs. Uma menção especial para a proteção ao dano físico e ao life drain, assim como também o dano de terra. O dano principal a ser utilizado é o dano de morte da SD, mas sóceres podem usar e abusar das waves de energia e fogo. Leve bônus para os sóceres aqui, que poderão usar essas waves. E o segundo lugar falado level 200+, são os pirates. Como essas criaturas tem um drop pesado, talvez você tenha que ignorar algumas coisas, e o profit talvez não seja tão legal. Mas fechado o bestiário, as runas podem melhorar muito o resultado no final das contas. Hunt normalmente cheia, que pode ser difícil de ser encontrada em horários de pico, principalmente porque funciona para quase todas as vocações. Mas se conseguir livre, se divirta, porque sempre vai valer a pena. O dano principal no local é o dano físico, e o elemento a ser utilizado é o Earth. Portanto, bônus para os druids que podem usar e abusar de waves e o air. Pulando agora para o level 250, temos algumas boas hunts também. Começando novamente por medusas, mas especialmente falando de banuta menos 5 e menos 6. Essas hunts são excelentes para fazer tanto de druid como de sócerer, mas especialmente para os sócerer, que conseguem usar o elemento principal da hunt, o energy. O elemento de fogo também é excelente, e pode ser muito útil. Se quiser usar o summon quando estiver com cooldown, ótimo. E se quiser finalizar as criaturas que fogem com SD, também é uma boa pedida. Local muito bom para a task da Point of Society, e para terminar os bestiários caso você não tenha terminado em Goroma. Outra hunt de level 250 são os Crypt Warden e os Sphinx lá em Savi na SD. O local que você vai caçar essas criaturas é no menos 1 da hunt de lamaços padrão na superfície. E para entrar no menos 1, o ideal é usar o summon, porque várias criaturas ficam logo na entrada. Depois que você faz essa limpa, você consegue caçar sem o summon tranquilamente. Dá para bater até 2kk de XP nessa hunt, e obviamente vai depender muito do seu ML. Todas as criaturas são fracas contra o dano de morte, e a Sphinx leva bastante dano de gelo. A maioria das criaturas no local é a Sphinx, portanto, se for usar Prey, coloca na Sphinx. O ideal para os sócerer é usar o dano de energy caso for utilizar waves. Elas podem reduzir os seus gastos, e as criaturas no local pagam muito bem. O elemento para se proteger nessa hunt é o dano físico, Holy, Earth e Fire. O dano levado de energy é raro, e você não precisa se preocupar muito. Agora, outra hunt fora do radar para level 250+, fica na Inquisition. Estou falando dos Hellfire Fighter e dos Spectre da Ink. Essa hunt é muito boa por ser vazia, por dar muitos pontos de charme. A hunt exige que o jogador tenha consciência de usar os sets corretos, na hora correta. Por isso, preste muita atenção quando mudar de local na hunt. Essa é uma hunt considerada antiga, mas que funciona muito bem ainda hoje. Atenção, o membro do canal GM Tibia foi todo reformulado, e agora tem várias vantagens. Por apenas 1,99, você tem acesso a selos de fidelidade, grupo de WhatsApp comigo e com os membros, emojis especiais, prioridade nas respostas, calendário de eventos do Tibia e muito mais. Por apenas 1,99, você vai ter tudo isso. Então já clica aqui embaixo e torne-se membro agora. Agora vamos subir a régua para o level 270. A hunt que vou falar agora tem gente que faz até antes do 270. Mas acredito que 270 a mais, você vai jogar mais safe e vai conseguir caçar tranquilo. Se você é pró-player, pode ir 250 sem problema. Se não, vai com calma mesmo 270 a mais. Essa hunt que estou falando é o Geyser Spectre, que chega a dar 3kk por hora na 150%, e dá por volta de 300k de lucro dependendo dos hexagonais. Essa é uma hunt pesada em termos de dano, e você precisa de toda a proteção possível para fogo, o dano principal da hunt. Os druids fazem a festa com os danos de gelo aqui, mas o dano de energia funciona muito bem para os sorcerers. Obviamente, bônus para os druids. Outra hunt totalmente fora do radar, e que pode ser interessante em termos de task e bestiário, são os demons de goroma. Essa é uma hunt totalmente fora do radar. Parece que toda goroma é fora do radar para tudo. Lá você enfrenta os demons e os dragonlords, e dá para fazer um lucrinho no local, além de fazer uma XP razoável. A task demora uma vida, mas você tem que começar em algum momento. Bônus para os druids, que vão utilizar magias de gelo a rodo. E ainda a level 270, temos outra hunt padrão para todas as vocações, mas que funciona muito bem para mages, que são os minocults de Thais. A hunt dropa muitos itens pesados, mas como tem uma mailbox da Postman dentro da Minocity, dá para levar uns 2 ou 3 parcels para mandar para você mesmo durante a hunt. Os danos principais são o dano físico, então se proteja muito bem. Foca em matar os minomeiges, que ficam curando as outras criaturas. Os minos morrem rápido e não dão tanta XP, mas o profit no local é muito bom, principalmente levando em conta que mages não fazem tanto profit nessa faixa de level. O foco no local é o uso do dano de gelo, mas as criaturas levam dano de fogo e energia também, apesar de uma ou outra tomar apenas 80%. Bônus para os druids, que podem usar a Wedge Frigo, que pega muito bem em todas as criaturas. Agora hunt para o level 300. Mas antes, momento da inscrição. Depois dessa lista, nada mais justo que inscrição, like e acionar o sininho. Clicando em tudo aqui embaixo, vamos para as hunts do level 300. A primeira que vou falar é uma clássica de profit. Essa é a hunt para você farmar o seu set, principalmente se você está meio quebrado de grana. Estou falando das carnívoras. A hunt foi muito capada em termos de XP e profit. Por isso, se estiver buscando XP, essa hunt pode te dar menos do que hunts de levels mais baixos. Mas com relação a profit, mesmo tendo sido capada pela Sipsoft, ela é talvez a melhor hunt de profit nessa faixa de level, podendo te dar mais de 500k por hora. Eu sei que tem gente que caça carnívoro ao level 250, mas preferi dar uma gordurinha para a galera que está procurando hunt, principalmente porque a maioria está aprendendo a caçar. Dano principal a ser utilizado é o dano de fogo, mas as carnívoras recebem um bom dano de gelo também. Além disso, elas tomam 100% de quase tudo, podendo ser caçada praticamente por qualquer vocação. O único dano capado por lá é de fato o dano físico. Levem vantagem para o Sorcerer, no caso de usar as magias de dano de fogo. E a proteção a ser utilizada no local é para o dano físico e um pouco de dano de terra. E outra hunt interessante e level 300+, principalmente para XP, são os Buster Spectre. Essa hunt é muito requisitada por PTs levels mais baixos. Então, caçar Buster em horário de pico pode ser complicado. Mas se você conseguir pegar o local livre e solo, pode ser bem interessante. A hunt é muito macetada e a volta é bem fácil de fazer, mas as criaturas batem muito. A proteção aqui é o dano de físico, life drain e gelo, e elas são essenciais. O dano principal a ser utilizado é obviamente o dano de fogo. Bônus para os Sorcerer. Lembrando que o dano de terra no local ainda bate 100%. Pode ser uma boa alternativa para os druides. E mais uma hunt level 300+, é a Azura Palace Solo. Essa hunt é bem mobada. E a ideia é ficar longe das criaturas porque elas batem muito dano físico. Com relação ao dano a ser utilizado, o elemento principal é o Energia. E aqui, grande vantagem para os Sorcerer. Os druides com o dano de terra vão ter dificuldade com o Hellspawn. E com o dano de gelo, não vão dar dano nenhum nas Azuras Azuis. Então, druides ficam capados quando vão dar o Waves e o Ash. Com relação ao Sorcerer, como já falado, o principal dano da hunt é o dano de físico. Mas você também leva muito dano de death. Além disso, fique de olho também no dano de fogo, gelo e life drain. E não esqueça de levar o Dwarven Ring. O ring de bêbado é essencial e o tempo todo, senão você vai de base. E uma lembrança importante, não casse apenas em um lugar. Bestiário é muito importante e o ideal é ir fazendo os bestiários em todos os locais possíveis. Mais pra frente, eu garanto que você vai me agradecer. Lembra de alguma outra hunt nessa faixa de level? Escreve nos comentários que eu vou fixar todas as sugestões da galera no primeiro comentário. E se quer mais hunts de mage, clica na sua tela agora para ver mais opções. Tem hunt no vídeo anterior que pode ser interessante pra você.